Será que café é um veneno ou o café é um remédio? Pode ajudar na sua saúde. Nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre o café, o que tem de comprovação científica, o que é mito, o que não é. Será que o café prejudica a tireoide? Será que o café pode diminuir o risco de câncer? Será que melhora o coração ou pior? Vamos conversar sobre o café. E qual a dose do café? Esses estudos foram feitos com doses de 3 até 4 xícaras. Se for o café coado, cada xícara em torno de 200 ml. Se for o café expresso, de 3 até 4 doses de 50 ml por dia. Porque uma xícara de café coado e uma xícara de café expresso tem o equivalente a 100 mg de cafeína. Então esses estudos limitaram a dose de cafeína até 400 mg. Importante isso porque eu vou falar depois dos efeitos. Então marca isso. Dito isso, quais são os fatos sobre o café? Número 1. O café pode reduzir o risco de diabetes tipo 2 em até 33%. Um estudo viu que as pessoas que tomavam café até 4 xícaras por dia tinham uma chance reduzida de desenvolver diabetes tipo 2. Isso significa que o café vai zerar o risco que você não vai ter diabetes? Não. Eu não estou falando que o café é a cura do diabetes, mas que as pessoas que tomam café têm um menor risco, uma menor chance de desenvolver diabetes tipo 2. O que é muito significativo. Ah, mas se eu tomar mais do que 4 xícaras tem um efeito adicional? Os estudos não garantiram essa segurança. Então eu estou limitando a dose em até 4 xícaras por dia. Número 2. Café e colesterol. Será que o café pode aumentar o colesterol? Se for o café coado com filtro, isso não acontece. Os estudos não demonstraram isso. Mas por que tem gente que está falando isso? Porque se for o café expresso, pessoas que consomem mais de 5 doses de café expresso, de novo, estou frisando aqui a dose, porque é importante que você saiba disso. Então depois de 5 doses de café expresso, foi visto nos estudos um aumento do colesterol ruim, o LDL, de 6 em até 8%. Então o café coado com filtro não aumenta o colesterol e o café expresso em doses maiores do que 4, ou seja, 5 ou mais, pode ter um aumento de 6 até 8%. Número 3. Café pode aumentar a capacidade de produção, aumentar a capacidade de concentração. Isso já é bem estudado, é um dos efeitos mais estudados na literatura médica. Então isso é verdade. O café é um grande aliado, não só no trabalho, mas para exercício físico, por exemplo. O café pode melhorar a sua disposição e também ajudar no desempenho físico. Número 4. Café e alteração no sono. Será que é verdade que o café pode alterar as ondas do sono? Sim, pessoas que consomem café no período da noite, mais especificamente os estudos mostraram que esse efeito acontece se você consumir café após as 15 horas. Então não necessariamente no período da noite, mas se for ali de tardezinha isso já acontece também. O café pode diminuir as ondas do sono profundo e até 20%, o que é muito significativo. Então se você for consumir café, limite o consumo até as 15 horas, 3 da tarde, para não prejudicar o seu sono. O café pode interagir, pode bloquear um tipo de receptor chamado de adenosina. Número 5. Café e coração. O café pode reduzir o risco de doenças cardíacas, pode reduzir o risco cardiovascular, se você tomar até 4 doses de café por dia. Inclusive, o café pode até reduzir alguns tipos de arritmias cardíacas. Ué, mas me falaram que o café aumenta a chance de você ter uma arritmia cardíaca. Depois de 8 doses de café, nós temos esse efeito pró-arritmogênico. A chance de você ter uma arritmia aumenta. Mas se nós pegarmos a dose de café, eu falei que são mais de 8 doses. Então, se cada xícara tem média 200 ml, você tem que tomar mais de 1 litro e 600 ml de café por dia, para ter esse efeito pró-arritmogênico, para ter a chance maior de ter uma arritmia. Então vocês concordam que é uma dose bem elevada. Mas na dose certa, o café pode reduzir o risco de várias doenças cardíacas e até mesmo o risco cardiovascular. O risco de você ter um AVC, o popular derrame, por exemplo. Então, vale a pena você tomar café para a saúde do coração. Número 6. O café pode reduzir o risco de depressão em até 40%. Um estudo avaliou pessoas que tomavam café em até 4 xícaras por dia e comparou com pessoas que não tomavam café. E o grupo que tomava café teve uma redução do risco de ter depressão em até 40%, o que é muito significativo. E você, nota alguma diferença no seu humor? Você fica mais disposto, bem-humorado quando toma café? Eu sinto essa diferença. Então, por isso, eu coloquei esse item aqui também. E eu queria te perguntar, você toma café, qual dose? Você prefere o café expresso ou então o café coado, com filtro? Eu prefiro o café expresso. Eu tomo de 3 até 4 xícaras por dia de café expresso. Vocês perguntam muito, esses benefícios também se aplicam ao café em cápsula? Ou então, o café solúvel, o café granulado, como também é conhecido? Eu não sei exatamente, porque os estudos focam mais, os estudos grandes, focam mais no café coado e no café expresso. Então, pode ser que esses benefícios também se apliquem. Só que eu não tenho como falar aqui em base em estudos científicos. Número 7. Café pode piorar os sintomas de refluxo gastrointestinal e também de gastrite. Se você tiver alguma dessas situações, você vai ter que evitar o café, porque pode piorar até mesmo em doses baixas. Se você tomar uma dose de café por dia, você pode ter mais sintomas de refluxo gastrointestinal. Então, tem que evitar o café nessa situação. Número 8. Café e gestação. Será que grávidas podem tomar café? A cafeína pode atravessar a placenta. Então, a dose de café deve ser limitada de até 150 miligramas. Ou seja, em torno de uma xícara ou uma dose de café expresso por dia. Mais do que isso, não é seguro e o café está relacionado até com alguns desfechos negativos em doses elevadas. Então, eu sugiro que se você for tomar café durante a gestação, limite o consumo em até uma dose por dia. Número 9. Café e câncer. Vários estudos viram que o café pode reduzir o risco de câncer, como câncer de próstata, câncer de fígado, câncer de intestino, câncer de endométrio e até mesmo um tipo de câncer de pele chamado de melanoma. Olha só que importante. Só por beber café, você pode ter a diminuição do risco de câncer. Número 10. E essa informação vai interessar para muitas pessoas. Café e gordura no fígado. Estudos viram que o café pode ajudar no processo de inflamação por gordura no fígado, mas ter ato e hepatite. Porque o café é um poderoso anti-inflamatório, tem muitos antioxidantes, tem vitaminas, tem minerais. Então, tem estudos com o café e a gordura no fígado, mais especificamente a inflamação por gordura no fígado. E vocês me perguntam, e o café descafeinado tem esse efeito? Eu não tenho como garantir, porque a maioria dos estudos grandes foram feitos com o café, com cafeína mesmo, sem ser o descafeinado. Número 11. É verdade que o café pode perder os nutrientes se você não souber conservá-lo? Sim, é verdade. Você tem que cuidar com três coisas. Primeiro, com oxigênio, com ar. Então, tem que ser num potinho fechado ou então no próprio saco de café. Porque pode oxidar e perder, sim, boa parte dos nutrientes. Isso não é mito, isso acontece. Você tem que cuidar também com a luz, a luminosidade também pode prejudicar o café. Então, num pote escuro ou então no próprio saco do café. E a terceira coisa que você deve ficar atento é a umidade. Então, não guardar o café em locais úmidos. Ah, e se for a vácuo? Se for a vácuo, aí você vai proteger da umidade. Então, mesmo que você deixe um lugar úmido, isso não vai prejudicar o café. Só que quem guarda o café a vácuo? Menos de 1%. Você guarda? Eu acho que não, eu não guardo. Mas se guardar, saiba que tem esse fator a mais de proteção. Número 12, o café pode reduzir a absorção de ferro e de cálcio. Isso é verdade. Se você tomar o café logo antes das refeições ou durante, ou até mesmo um pouco após, quem tem esse costume de tomar o café um pouquinho depois do almoço, por exemplo. Então, pode atrapalhar e reduzir a absorção de cálcio e de ferro. Isso, para muitas pessoas, acaba não sendo um problema. Só que se você tiver anemia ferropriva, por deficiência de ferro, isso pode afetar você. Ou então, se você tiver osteoporose, tiver níveis baixos de cálcio, ou até mesmo estiver tomando cálcio. O café pode reduzir ainda mais a absorção desse cálcio. Então, tem que ter cuidado em algumas situações. Ah, mas eu absorvo muito ferro. A minha ferritina, o estoque de ferro é muito elevado. O médico até falou para eu tomar café nas refeições, ou até mesmo um pouquinho antes. Isso é verdade. Também existe esse efeito benéfico. Nós utilizamos, teoricamente, um efeito ruim, que é diminuir a absorção de ferro, para um benefício para a saúde. Então, pessoas que têm a ferritina muito elevada e que absorvem muito ferro, isso também pode ser uma estratégia. Número 13, café e tireoide. Por que eu coloquei um tópico específico sobre isso? Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. O café não causa nenhum tipo de problema na tireoide. Não causa hipotireoidismo, hipertireoidismo e nem mesmo nódulos na tireoide. Só que se você estiver com excesso dos hormônios da tireoide, seja porque você está tratando o hipotireoidismo, está com os hormônios elevados, ou então porque a sua tireoide está produzindo muito T3 e T4, no caso, o hipertireoidismo ainda sem tratamento, ou quando você ainda não conseguiu estabilizar as taxas hormonais, nesse caso, o consumo de café pode potencializar os sintomas de hipertireoidismo. Então, especificamente nessa situação, é interessante que você não consuma café e nem outro estimulante, como chá preto, por exemplo. Porque, imagina, você já está com níveis em excesso de hormônios da tireoide. Você já tem um estímulo em excesso. Se você tomar outro estimulante, isso pode não ser bom para a sua saúde. E aí, depois desses fatos, você acha que o café faz bem ou faz mal para a saúde? Eu acho que o café é um grande aliado da nossa saúde. Pode ajudar e pode contribuir em várias situações. Só tem que ter cuidado com a dose, como eu expliquei e sempre ressaltei nesse vídeo. De 0 a 10, qual nota você dá? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também coloca nos comentários de qual cidade você está falando, qual parte do mundo que você pertence, qual país. Eu falo de Porto Alegre. É muito importante que você tome café sem açúcar. Você consegue? Eu só tomo café amargo. Se você não consegue, eu vou deixar uma sugestão. É um vídeo que eu falei 8 dicas para você parar de consumir açúcar. Nesse vídeo aqui, você vai encontrar várias dicas legais para reduzir o consumo de açúcar. Um abraço. Até a próxima.